Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui pra gravar uma tag, essa se chama Espelho, Espelho Meu. É pra vocês conhecerem um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto. Eu não sei quem começou essa tag, se alguém souber, deixa aqui abaixo nos comentários pra mim, pra que eu possa acreditar a pessoa que começou essa tag. São 16 perguntas e eu vou começar agora a primeira, que é Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto do meu nome, confesso que há um tempo atrás, quando eu tinha entre 10 e 15 anos, eu não gostava muito do meu nome, eu sempre queria ter algum outro nome, menos o meu, Samara, mas hoje eu sou feliz com o meu nome, eu tô bem madura sobre isso, e eu não trocaria não, estou feliz com o meu nome. Segunda pergunta, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Tem horas que, é claro, confesso, que eu gostaria de ser mais nova, pra não ter responsabilidade, pra não ter conta pra pagar, esse monte de coisa. Mas eu estou amando a minha fase dos 25 anos, que é essa fase mais adulta, que é mais madura, de ser mulher mesmo. Então, eu tô gostando, sim, da minha idade, eu sou feliz com a idade que eu tenho. Não sei daqui a uns 20 anos como que vai ser, mas hoje eu estou bem satisfeita com a minha idade. 3. Você gostaria de ter nascido negra, loira, morena ou mulata? Eu sou morena, não me imagino de outra forma, eu acho muito bonita a cor mulata, eu acho muito bonita a cor branca, mas eu gosto de ser morena, então eu acho que eu prefiro ser morena mesmo, não queria ser outra coisa. 4. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu tenho olho preto, na verdade é um castanho bem escuro, se eu pudesse escolher, eu escolheria um castanho mais claro, mas eu acho que o meu olho combina comigo, com o meu tom de cabelo, com o meu tom de pele, então, estou satisfeita também com os meus olhos. 5. Seu cabelo é natural ou tingido? Meu cabelo é natural, é bem preto, 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 preto. Eu já tingi uma vez, na verdade fiz aquela californiana, para dar uma iluminada assim, mas acabei voltando para o meu preto mesmo, porque dá muito trabalho, cabelo preto é mais fácil, não tem muita coisa para fazer, só lavar e pronto. 6. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Ah, eu sou tranquila com a minha altura, eu tenho 1,65m, não sei se eu gostaria de ser mais alta ou não, porque eu acho que quando você é mais alta você não pode usar salto, que daí você fica mais alta ainda, e se é muito baixinha também, mesmo que coloque salto, ainda fica baixo, então eu acho que a minha altura está bom, estou feliz com a minha altura. 7. Gostaria de ser mais magro ou mais encorpada? Encorpada eu já sou, né? Então gostaria de ser mais magra, com certeza, mas não aquelas magricela, muito magra, um magra mais gostosa, sabe? Quem dera. 8. Você é mais menininha ou mais encanada? Depende, depende do humor que eu acordo, depende do dia, tem dia que eu estou mais menininha, gosto de me arrumar mais, com certeza, mas tem dias que eu não gosto de fazer nada, que eu não quero sair sem passar maquiagem, sem arrumar o cabelo, sem usar uma roupa legal, depende do dia, tá? 9. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Também depende, é durante, pra sair, assim, pra trabalho e tal, eu não uso short jeans de jeito nenhum, sempre calça jeans ou alguma outra coisa, e no calor, assim, sai no verão pra ir pro shopping, alguma coisa, eu uso short jeans, então depende, eu gosto dos dois. 10. Vestido ou saia? Vestido. 11. Macacão ou jardineira? Macacão. Se bem que eu acho que, quando eu tiver gestante, assim, quando eu for uma grávida, eu vou preferir usar jardineira, que eu acho que fica, grávida fica linda de jardineira, mas hoje eu prefiro macacão, porque eu acho que fica mais elegante. 12. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Ai, também é uma coisa que varia muito, eu gosto muito de sapatilha, mas quando eu gosto, quando eu vou sair, assim, pra algum lugar mais legal e tal, eu uso salto, não muito alto, porque eu não aguento mais, eu já usei muito, hoje eu não uso, chinelo em casa, com certeza, 24 horas, e tênis, sapatos, essas coisas, eu uso também, mas varia, varia muito, eu uso muito um pouco de cada, não tem um que eu prefiro mais. 13. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupa e acessórios? Existe alguma dúvida? Com certeza, maquiagem e coisas de cosméticos, eu sou viciada, sou a louca desses produtos, quem me acompanha aqui sabe. Roupa e acessórios não é uma coisa que eu compro muito, mas eu compro muito mais roupa do que acessório. 14. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Também depende muito do humor que eu esteja no dia. Às vezes, durante o dia, eu acordo super empolgada, faço uma mega de maquiagem, passo um batonzão forte e saio, vou trabalhar, saio pra rua, vou pra onde eu quiser, e tem dias que é à noite, eu não tô muito afim de me maquiar, passo maquiagem mais leve, mas geralmente à noite eu sempre saio maquiada, nem que seja uma maquiagem mais fraca, mas eu sempre saio maquiada e eu gosto mais de me maquiar à noite, com certeza. 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Hum, não sei agora. Eu acho muito linda, acho uma mulher maravilhosa, elegante, que não envelhece nunca, é a Jennifer Aniston, que é a Rachel de Friends, que eu sou apaixonada por ela, então não é que eu gostaria de ser, mas eu acho ela muito bonita. E décima sexta pergunta, se defina em três palavras? Ai, gente, essa coisa de definir é difícil, não sei. E agora? Eu sou indecisa, já deu pra perceber, né? Sou bastante indecisa, tem horas que eu sou muito impulsiva, eu gosto de tudo pra já, sabe? Eu não consigo esperar, mas eu acho que é impulsiva, indecisa e ansiosa. Essas são as três palavras que com certeza me definem. E essas foram as perguntas da tag Espelho Espelho Meu, eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco desse bate-papo aqui, se tiver alguma pergunta que não esteja aqui que vocês queiram fazer pra mim, eu respondo numa boa, pode perguntar, não tem esse problema. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei pra ajudar na minha divulgação, e se não é inscrito no canal, se inscreve, assim vocês veem meu vídeo em primeiro lugar. Um beijo e até o próximo!